Boa noite telespectadores da Record News e da TV Sim, ouvintes da Rádio Sim e internautas do portal Sim Notícias. Boa noite Espírito Santo, está começando o debate eleitoral na Record News Espírito Santo. Estão aqui comigo os candidatos Roberto Carlos do PT, Paulo Artung do PMDB, Renato Casagrande do PSB e Camila Valadão do PSOL. Há 16 dias das eleições temos hoje um grande encontro com os candidatos ao governo do Estado. Um encontro que pode ser decisivo pela proximidade das eleições. Uma grande oportunidade para os candidatos tirarem as dúvidas dos eleitores. Uma excelente chance para os eleitores escolherem o melhor para o Estado nesse momento. Está começando o debate da Record News Espírito Santo. Esse debate foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral e preparado dentro de todas as normas legais. As regras que serão apresentadas no início de cada bloco foram definidas e aprovadas por representantes dos quatro partidos aqui presentes. O quinto candidato ao governo do Estado, Mauro Ribeiro do PCB, não está aqui porque seu partido não tem representantes na Câmara dos Deputados, como prevê a Lei Eleitoral 9.504. Boa noite, candidatos. Em nome da Record News Espírito Santo e da Rede Sim, eu desejo a todos boa sorte e um bom proveito desse debate. Vamos então às regras deste primeiro bloco. Este é o primeiro dos cinco blocos que teremos neste debate com aproximadamente uma hora e vinte minutos de duração. Pela ordem estabelecida em sorteio prévio, o candidato Paulo Artung, do PMDB, é o primeiro a se apresentar e a responder a pergunta. Por que o senhor merece ser escolhido o novo governador do Espírito Santo? Boa noite, Taurinho. Boa noite. Boa noite, telespectadores, internautas, ouvintes da Rede Sim. Boa noite, Roberto Carlos, boa noite, Casagrande, boa noite, Camila. É um prazer muito grande estar nesse debate. Motivo dessa candidatura que eu apresento aos capixabas, eu já inicio parabenizando todos os organizadores desse debate, os profissionais que trabalham na Rede Sim. Eu, há quatro anos atrás, terminava um mandato, um mandato de governador, muito bem avaliado, e refleti e decidi não participar do processo eleitoral. Terminei o meu mandato, entreguei um governo absolutamente organizado, uma casa arrumada ao sucessor, e me dediquei nesse período à minha atividade privada, profissional que sou, economista que sou. Nesse momento, acho que a melhor contribuição que poderia oferecer aos capixabas é colocar o meu treinamento de vida, a minha experiência, que começou lá no movimento estudantil, lá no movimento social, a serviço de um bom debate, de um debate qualificado, de um debate propositivo, de um debate limpo, como é imposto pela prática da política com P maiúsculo. É assim que eu apresento o meu nome a você, telespectador, ouvinte, internauta, colocando o meu nome à disposição nesse processo, para que se for a sua avaliação e o seu desejo, e se eu for levado novamente ao governo, fazer um governo qualificado, organizado, com um bom time, com um bom planejamento em relação ao presente e principalmente o futuro das terras capixabas. Obrigado, candidato. O candidato Roberto Carlos, do PT, também se apresenta ao eleitor e responde a mesma pergunta. Por que o senhor merece ser o escolhido? Dois minutos. Boa noite, Torinho. Sucesso aí na condução. Boa noite, Camila. Boa noite, Casa Grande. Boa noite, Paulo Artung. Boa noite, você, Capixaba, que está nos assistindo através da Record News e também você que está nos ouvindo através da Rede Sim. Bom, eu gostaria de fazer uso dessa primeira intervenção nossa, dizendo que eu sou o candidato da presidenta Dilma e do presidente Lula. Eu tenho o orgulho de participar de um partido que fez essas transformações no Brasil nos últimos 12 anos. Ontem saiu resultados importantíssimos do IBGE, da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, PNAD, que demonstra que houve uma redução da desigualdade no Espírito Santo. E nos jornais de hoje, a repercussão, principalmente do diretor-presidente do Instituto Jones do Santos Neves, que é um órgão estadual, dizendo que isso se deu aqui no Espírito Santo, sobretudo por conta das políticas sociais. E ele citou o Bolsa Capixaba, que atende em torno de 20 mil pessoas, e ele citou o Bolsa Família do governo federal, que abrange quase 200 mil famílias aqui no Espírito Santo. Então, eu gostaria de dizer para você, amigo eleitor, que eu sou o candidato que tem o alinhamento com o governo federal. Eu sou o candidato que tem o alinhamento com os projetos e com o pensamento do que pensa e do que executa o governo federal. Por isso que eu me coloco para me qualificar como candidato a governador, e se for do desejo da população capixaba, fazer nos próximos quatro anos um governo afinado com o governo da presidenta Dilma, para que nós possamos avançar ainda mais na infraestrutura, na redução da desigualdade, e nas oportunidades para todos aqui no Espírito Santo. Obrigado, candidato. Agora é a vez do candidato Renato Casagrande, do PSB, candidato à reeleição. Por que o eleitor deve dar o voto ao senhor? Dois minutos. Boa noite, Torinho. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Paulo Artunghi. Boa noite, Roberto Carlos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pela televisão, pela rede social, pela internet, e também pela rede SIM de rádios no estado todo. Sou candidato à reeleição porque quero consolidar o modelo de gestão que começamos a implantar desde 2011. Um modelo de gestão que faz uma aliança entre econômico e social. Quando nós chegamos ao governo, nós encontramos uma dívida com a sociedade capixaba na área social, especialmente na área de saúde, de educação, de segurança, de redução da pobreza, da falta de programas estruturantes na área de infraestrutura. E fizemos, desde 2011, um trabalho excepcional, conquistamos resultados extraordinários nesse tempo. Chegamos nesse ponto de termos os maiores investimentos em infraestrutura da história desse estado. E estamos fazendo os maiores investimentos também nessas áreas. Áreas sociais que transferem a riqueza do estado para as pessoas. Também nesses quatro anos do governo, os maiores investimentos. E fazendo isso em um ambiente de muita dificuldade. Não é hora fácil de governar o estado. É hora difícil de governar o estado. A gente vive uma crise econômica mundial, a gente vive um Brasil crescendo pouco. Isso afetando o Espírito Santo, afetando os municípios. Nós debatemos riqueza do petróleo, Fundap. Nós enfrentamos as maiores chuvas da história desse estado. Nesse ambiente de muita dificuldade é que eu consegui produzir esses resultados. Com transparência, com diálogo, com decência, sem privilégios, com ética. E isso me permite chegar hoje para a sociedade capixaba, o olho no olho e colocar de novo a minha candidatura. Pedindo oportunidade para que eu possa dar sequência ao trabalho que eu já estou fazendo no Espírito Santo. Obrigado, candidato. E por fim, segundo o sorteio prévio, a candidata Camila Valadão do Pessoal se apresenta e diz por que merece o voto do eleitor. Também dois minutos, candidata. Boa noite, Tourinho. Boa noite. Boa noite a todos os candidatos. Boa noite a quem está em casa nos assistindo. Sou assistente social de formação, mestre em política social pela Universidade Federal do Espírito Santo e atualmente atuo como professora universitária. Portanto, conheço, a partir do exercício profissional, a realidade capixaba. As diversas demandas da população. E sei muito bem que, ao contrário do que os outros candidatos dizem, a casa não está arrumada. Ao contrário, falta acesso à saúde, falta acesso à educação. Representa o Pessoal, partido esse que surge no Brasil em 2005 e desde então, no Espírito Santo, não compôs nenhum dos dois governos que governaram esse Estado por 12 anos. Esse bloco hegemônico, essa unanimidade que agora, no momento da eleição, já não se apresenta tão unificada assim. Portanto, nos colocamos como alternativa àqueles e aquelas que não querem votar no mesmo. Àqueles e aquelas que sabem que é necessário fazer mudanças no Espírito Santo e mudanças radicais. Por isso, apresentamos um programa de governo ousado. Um programa que não pretende gerir essa mera estrutura do Estado. O Estado, ao contrário, pretende realizar mudanças radicais. Um programa que foi construído a partir do diálogo com diversos setores da sociedade. Estruturado em três eixos. O primeiro é o que nós chamamos poder ao povo, onde defendemos a radicalização da democracia e um posicionamento contrário a qualquer tipo de repressão e criminalização. O segundo eixo é o Estado a serviço do povo, entendendo que esse Estado, ele precisa estar a serviço da população e não de uma minoria. E, por último, o terceiro eixo, mais direitos e mais liberdades, onde defendemos mais direitos no âmbito da educação, da saúde e da mobilidade urbana. Portanto, há opção no Espírito Santo. Obrigado, candidata Camila Valadão. Obrigado a todos os candidatos. Terminamos o primeiro bloco com esta autoapresentação dos candidatos. No próximo bloco, cada candidato vai responder a uma pergunta feita pela Central de Jornalismo da Record News Espírito Santo. Debate eleitoral, o voto na Record News. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto